O que é o Júnior? Pensamento na esquerda, agora a tabela bem feita, recebeu agora o Gabriel, tenta entrar na área, aprumou pra perna direita, atenção, aprumou, batendo canto, golaço! Vem se movimentando a equipe do Ferroviário lá com o Ronald, olha a pancada, que golaço! Já desce o Ferroviário pela direita, boa bola, Gabriel Silva, aqui pela Ponte de Irmã, fez o cruzamento, olha o toque! A bola sobra com a equipe triculou, lá vem descendo o Miguel, lançamento na direita, Lucas Senna, vai ser daí, olha o chute do centro da meta do rebote, é gol! Levantamento feito, vai fazer gol! Enquanto isso vem trazendo aí o time do Fortaleza, marcação do Jony, no mano a mano, vem aí o Gabriel, cruzamento por baixo! Movimenta lá, Gabriel Silva, passou com o Mauri, boa bola, Gabriel também se deslocou, dominou no unifundo! Que belo chapéu agora do atleta da equipe do Fortaleza! Jogou mais na frente, Gabriel, Fortaleza tenta sair no contra-ataque, domina Gabriel, vai conduzindo, vai levando, fazendo carreira solo, tentou! Jogou mais na frente, Gabriel, vai levando, fazendo carreira solo, tentou! Jogou mais na frente, Gabriel, vai levando, fazendo carreira solo, tentou! Jogou mais na frente, Gabriel, vai levando, fazendo carreira solo, tentou! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.